Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Matheus Duarte e hoje eu estou aqui para passar um exercício de verdade que vai de fato lhe ajudar a encontrar as notas do braço instantaneamente. Gente, toda semana eu posto vídeos como esse aqui no canal, então se você se interessa por esses conteúdos que eu faço se inscreve logo e ativa o sininho aí para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. Beleza? Vamos nessa! Olha, tem uma coisa que a galera quando está estudando, a memorização e o conhecimento do braço, acaba errando bastante. O cara pensa, ah, eu já sei achar as notas no braço tranquilo. Beleza, você saber que, por exemplo, eu tenho aqui Beleza, eu sei de tudo isso. Mas, qual é o erro disso aqui? Você está associando a sequência, então você está pegando o Dó Ah, eu sei que vai ter um tom, vai ter o Ré, vai ter um tom, vai ter o Ré Então, você não está de fato colocando o olho no instrumento e sabendo as notas que estão aqui. Esse exercício aqui não vai ajudar você a ter uma plena fluidez de saber onde as notas estão. Tal como saber as oitavas também, tipo, ajuda, é legal você saber, ah, oitava, né? Tem aqui, oitava também. Ajuda, beleza. Mas ainda não dá fluidez, porque você está dependendo de uma associação. Na hora de você tocar, não tem tempo de depender dessa associação. Então, esse exercício que eu vou passar aqui pra vocês hoje, eu aprendi no tempo que eu estudei com o Tim Miller. E ele me passou esse exercício, quando ele me passou isso, eu estava justamente assim. Ah, eu sei, eu puxei na do meu braço. Sei demais, homem. Pelo amor de Deus, eu adoro. Eu falei, ah, é mesmo. Então, faça Dó aí de cima pra baixo. Aí eu, eita, peraí, Dó aqui. Eita, peraí, Dó aqui. Eita. Depois que eu aprendi, eu passei a praticar todo dia, durante uns cinco minutinhos desse exercício, e foi muito bom pra mim. Então, vamos ao exercício, né? Tá bom falar, Matheus. Vamos embora. Esse exercício aqui é o seguinte. Você vai pegar corda por corda, de baixo pra cima, e tocar uma nota. Então, por exemplo, vamos supor que eu escolha a nota Dó. Então, eu tenho que achar Dó em todas essas cordas, sendo que eu vou dar a corda de baixo pra a sexta corda, da primeira a sexta corda. Então, por exemplo, eu vou pegar Dó aqui. Dó. Aí eu vou pra próxima corda. Dó. Próxima corda. Próxima corda. Próxima corda. Próxima corda. Próxima corda. Ih, tá desafinando esse fio ou não. Peraí. Beleza. Então, vamos nessa. Você vai pegar aqui o Dó, e eu vou fazer o Dó da primeira corda até a sexta corda. Dó, 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 Dó. Foi o que eu fiz. Peguei o Dó na primeira corda. Eu não saí tocando as outras notas. Eu fui mirando no Dó, né? Então, eu ia... Dó aqui. Beleza. Isso no começo. Depois, você vai conseguir memorizar e vai conseguir fazer rápido assim, que nem eu fiz. Aí, depois, você vai pra segunda corda. Aí, você vai... Onde é que tá o Dó? Poxa, o Dó tá aqui. Beleza. Certo? Você vai procurando, né? Então, procurei aqui, achei. Procurei bem lento no começo, porque no começo você ainda não tem essa fluidez. Depois, você vai pegando, sabe? E pá, pá. Depois, você parte pra próxima nota. Qual é a próxima nota que eu vou pegar? O Ré? Não, porque o Ré tá muito próximo do Dó. Você vai acabar pensando o quê? Eita, é só aumentar uma casa. Essa facilidade é o que acaba com o exercício. Então, a gente vai pelo círculo de quartas. Vamos pro Fá. Então, no Fá aqui, você já vai ter o Fá aqui, né? Primeira corda, aí Fá na segunda, Fá na terceira, Fá na quarta, Fá na quinta e Fá na sexta. Depois, até pro Sol? Não, vamos pro Si bemol, por quartas. Então, ó, Si bemol. Pá, Si bemol aqui. Vai fazendo. Pá. Vai fazendo bem tranquilo, de baixo pra cima, pensando nas notas. Esse exercício, ele garante a você uma fluidez, que você vai estar, de fato, procurando, né? memorizando, onde estão aquelas notas. Então, é muito importante se fazer ele uns cinco minutinhos por dia, até você ganhar uma certa fluidez. Então, se você fizer diariamente, eu garanto a você que você vai ter um ótimo desempenho na memorização das notas. Claro que não é do dia pra noite, tá? Cerca de um mês fazendo, você vai começar a notar a diferença. Então, galera, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Esse exercício é extremamente importante. Portanto, não esqueça de praticar todas as doze notas aí, todos os doze tons, pelo ciclo de quartas, que eu garanto a vocês que o desempenho vai ser muito bom, tranquilo? Bons estudos e até a próxima.